Por que é que eu estou te chamando? E meu canarinho já não canta mais O biquinho dele arregaçou pra trás Ô, Valaroso O que? Olha pra mim aqui, rapaz Olhei pra ti Vê se eu não pareço com o doutor Vê se eu não pareço com o doutor Doutor da burrologia comprovada Não, olha aqui, rapaz Eu me pareço com o doutor, sim Não parece com o doutor? É claro, mas nem parece com o doutor É claro que eu pareço O doutor se esburra Olha aqui, ó Vou te contar uma história pra te ver como eu pareço com o doutor Tu parece com o doutor? É, sou parecido com o doutor, rapaz Não, senhor É claro Não acredito, não acredito Olha aqui, ó Tu parece? Tu acha que tu parece com o doutor? É claro Olha aqui, ó Ó, nós se conhece há tempo Nós é amigo Mas eu posso falar uma coisa pra você? O que? Tu não fica bravo É claro que não Você tem problema Olha aqui, ó Você tem problema Valaroso, vou te contar uma história O que? Eu tava ali no centro de Santa Maria No centro de Santa Maria Tava encostado Tava perdido Tava perdido Tava perdido Não foi lá Você perdeu lá no cartão de Santa É claro que não, rapaz É claro que não Aqui, ó Eu tava no centro de Santa Maria Mas aí, tu sabe, né? Tu sabe, é da... Temébis no centro Temébis no centro Temébis no centro E aí? De repente parou um carrão na minha frente Parou um carrão na tua frente? Isso E desceu um homem do carro Desceu um homem? Muito bravo com um revolve na mão Aham E aí? E apontaram... E era uma sarca? Que não era sarca, nada Não era sarca? Aham E apontaram um revolve pra mim Me chamando de doutor Você chamando de doutor? Eu falei assim Não, parei isso, cidadão O senhor tá enganado Eu não sou doutor Não, você é um doutor Eu falei Não, mas eu não sou doutor Não, você é um doutor A minha filha tá morrendo Você vai salvar a minha filha É? É, mas com revolve na mão Mas parei Como é que eu vou salvar Que nem doutor eu sou Não, você é um doutor E se tu não salvar ela Quem vai morrer é tu? É E aí tu deitou Se é comigo, olha Eu saio disparando Numa velocidade Olha, mas dentro da corrente não presta Olha, mas não vou correr Mas tá armado? Tá armado? É claro Olha, tá armado Tava armado Aí ele pegou Eu botava dentro do carro Te botava dentro do carro? E aí já morrendo de medo Tem que eu não cadê Nem doutor eu sou Mas tem o metrô mesmo E aí? Cheguei lá Na casa do cidadão Cheguei lá na casa do Marcão Do cidadão? Ah, só do cidadão Tá isso Aí ele me levou no quarto da moça Levou no quarto da moça Isso, levou lá no quarto da moça Ah E aí eu comecei a examinar almoço Me fazendo doutor, né? O que que eu vou fazer, né? Ah Porque nós vamos morrer, né? Vai morrer Comecei a examinar almoço E pensei assim Vou me livrar agora, né? Vai se livrar Vou pedir o papel ou a caneta E vou receitar Uma receita falsa Uma receita falsa É, vou inventar uma receita Pra me livrar dele, né? Vai se livrar Quando ele me trouxe a caneta e o papel Quando eu fui escrever uma receita falsa A caneta caiu no chão Caiu no chão? Caiu no chão Quando eu fui juntar a caneta Eu descobri o que a moça tinha Você tem problema, cara Você tem problema É claro, rapaz Eu, quando eu olhei pra baixo da câmera moça Eu já sabia o que ela tinha Você tem problema, Robson Olha aqui, ó Valeroso Ok Quando eu olhei de baixo da câmera moça Tinha dois cachos de banana despencado Ela tinha comido dois cachos de banana E aí? Aí, ela tava empachada Eu receitei pra ela Uma... Uma tofura Uma chante E ela tava com o que? Ela tava... Com congestão de banana Congestão de banana Congestão de banana Congestão de banana Então receita um laxativo Isso E aí, agora tem a doutora Agora eu sou doutora, cara Vamos lá, tem a doutora É claro, eu sou doutora Grande coisa O que foi? Eu também, seu doutor Olha a minha cara aqui, ó Olha o meu tipo Que tipo? O tipo à toa Olha Não sabe o que comigo também aconteceu Aconteceu? Eu tava lá Tava lá onde? Lá na cidade No Santa Maria? Não, lá Aonde? Lá São Paulo? Lá Espírito Santo? Não, lá Lá onde? Ah, lá no quiosque Aqui, eu vou lá Eu tô ali na frente do quiosque Ali piaceando, né Aí, daqui a pouco Parou um carrão Você tava fazendo o que ali no quiosque? Tava sumindo escorado assim No cigarro Comando um poste, né Não, não Tava botar um poste Com um cigarro É, cigarro, né Aí, de repente, né Parou um carrão Parou um carrão Parou um carrão, assim Que carrão? Parou, assim, era um chevrolata Um chevrolata Não, não Era mais Era uma Ford Um Ford É, uma Ford Daquelas trepaturas Tá Não é ficha É um trepaturno Não, mas é a turma É, tem Tempaturno Tempaturno Exato Eu sei que era dessa Bem moderna Bem moderna Bem moderna E aí? Desceu um cidadão Com 40 e 10 na mão O que que é isso? 40 e 10 O revório? Mas você não existe, rapaz Com a gente tem 10 E o teu é o que? Era um 38 Pois é Mais 12 só Então, vamos lá Vai Tá, então era um 38 Era um 38 Desceu com 38, sim Oh, seu doutor Encontrei o doutor Você tá aí Vou lá Vai salvar minha filha Porque a minha filha tá doente Entra no cara E se valeu, não sou o doutor Tem mais doutor E o hospital é bem pertinho Não, mas o doutor é tu Não, o hospital é ali Bem pertinho Não, mas o doutor é tu E vai salvar minha filha E aí? Vai salvar minha filha E eu falei Eu não sou o doutor E eu não sou o doutor E eu já tava Eu vou te falar a verdade Eu tava com medo Detratado Eu queria correr E aí? Mas as pernas não se mexiam Aí o homem me escarçou Entra aqui Vamos ali na saída ali Eu tenho uma fazenda ali A minha filha tá morrendo Tá morrendo Tá morrendo Tá lá na minha fazenda Tá lá no meu sítio A minha filha vai morrer Tu vai salvar a filha Pelo amor de qualquer coisa Eu não sou o doutor Tu é doutor E aí? 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 Entra lá para salvar minha filha Cheguei uma moça bonita E aí? Eu agradeci Pai, o senhor me pegou de preferido Tô sem caneta e tô sem bloco de receita E aí? O senhor me arruma um papel e uma caneta Que eu vou passar a receita para a sua filha E aí? A sua filha vai na farmácia E vou lá comprar o remédio E já fica boa E aí? Quando eu fui escrever A caneta caiu no chão Caiu no chão Me abaixei para pegar a caneta E aí? Descobri o que a moça tinha Já sei Porque ela tinha congestão de banana Não, tinha congestão de táxi Congestão de táxi Congestão de táxi Não, isso não existe Existe Por quê? Tinha um motorista de táxi debaixo da cama Era um só, não sei quando eu saia aqui Mas tinha uma pele que me tinha Aí eu dei assim, ó Ó, é, tem o telefone do doutor Saco Para arrumar É a pipoca boa Ô, 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 vagarão, olha aqui, ó Ok Agora sem brincadeira Sem brincadeira Eu pareço com o doutor Não parece com o doutor, nada Eu pareço com o doutor sim, rapaz Mas é, 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 que é o doutor Alberto Opa, é hoje que a pipoca estrada Quando eu vejo uma munha dessa Já fica nos pusque, pusque desgraçado Doutor Alberto Sou eu mesmo nas suas ordens É, mas o senhor é o doutor Alberto? Eu sou o doutor Alberto Não mesmo, esse cara tá louco, tá choco, eu tô em pico Olha o tipo aqui, ó, se eu não sou um doutor Que tipo? Tico à toa, já falei pra ele falar pra vocês, tá? Ó, sou doutor, não sou eu Vem cá, não vai trazer não aqui que doutor Alberto sou eu, as suas ordens Que você precisar Não, doutor Alberto aqui sou eu Ele é o doutor Alberto Se a senhora precisar, pode pedir pra mim aqui que eu sou o doutor Alberto Até, é, já, já, já falei pro doutor, sou doutor, sou eu mesmo É, você é o doutor Alberto? É, o doutor Alberto é ele Muito bem, doutor Alberto, eu gostaria do senhor 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 O senhor gostaria do senhor Sem reais emprestados pra mim comprar uma receita de remédio Hã? 100 reais emprestado pra mim comprar uma receita de remédio Ninguém falar com quem? Com doutor Alberto Não, tá, a senhora tá engasgada Não, nada, por quê? Porque eu sou o doutor fechado, aberto em ele Eu não sou o doutor Alberto? Eu sou o doutor Alberto Doutor Alberto, eu gostaria do senhor 50 reais emprestado pra mim comprar uma receita de remédio Ué, e pro avião pediu certo Muito obrigada, doutor, valeu, precisa de mim, ó É só me chamar, tchau Tchau Ô, Robson! Ô, o que foi? Você viu onde é que ela guarda o dinheiro? Eu vi Eu vou dar cinco pilas também Vou levar, por favor O que é? Ele deu cinco reais, pode ajudar O que é? Mas a senhora não quer mais cinco pra tomar uma refrescola? O que é? Eu aceito Aceita? Aceito Mas guarda a mesma carteira? É claro Ah, então tá Ah, olha aqui, ó Cinco pilas Muito obrigado, valeu Valeu Ele vai ficar nos pusque, pusque O que é? O que é? Ô, dona Vem cá O que é? 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 Quer mais cinco pilas? Eu vou comer uma cerveja Eu vou comer uma cerveja E eu já fico nos pusque, pusque Desgraçado Ah, eu tenho uma proposta pra fazer pra você Proposta? Se vocês me der todo o dinheiro que vocês tem aí com vocês Eu conto e mostro aonde eu fui operada da Felicity O que é que foi lá, garoto? Eu não quero ver Por quê? Onde ela foi operada da Felicity? Mas por que que não? A vovó lá em casa? É A mão não foi operada da Felicity Aonde? É aqui assim, ó Não, não é aí não Onde é que é? É aqui Tô, tem certeza Tem certeza A Felicity é aqui É aqui Em Coutiriba É isso mesmo Porque tu sabe que o Miet tem três estados, né? Quais são? O Miet tem três estados Ó Porto Alegre São Paulo E Coutiriba Tô, tem certeza que é em Coutiriba? Tem certeza A senhora mostra e fala o Mieta Eu vou dar todo o meu dinheiro Eu vou pagar então, ó Para aí Ó É mais R$10 Só que eu tenho Mas tem certeza? Atenção Vou fazer um pedido Faz um pedido Não, tem que fazer Eu tenho que pedir Desculpa o pessoal Porque nós vamos pagar para ver Então eu vou fazer o seguinte, ó As crianças E os velhos Para as crianças e para os velhos Fecha os olhos, tá? Mas tem velho aí ou não? Tem velho, não tem? Então pega pra ti Vê, não tem quê? Não tem velho aí Vê, não tem velho aí Vê, não tem velho aí Muito bem, vocês querem saber onde eu fui operada da Penicite? Paguei no país! É? Não vou ficar olhando em cima seus trochos, boboilhão! Oi! Que pedra! 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 Vão, solta! E agora na cabeça da sua pequena coquenta! Aí está! Go! Suka! Viu! Sensacional! Vão, solta! Aí está! Vão, solta! Vamos, solta! Obrigado! Sensacional! Olha só! Atenção E é sensacional Dobson Dutra E o chiquitador Tecchano E agora E corta uma fita de jornal Opa E o sensacional Dobson Dutra E vai prosseguir o cada vez mais difícil Mais belíssima a sua apresentação E atenção Sensacional 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 E agora Outra parte dele Atenção Ataque dentro agora Sensacional Toma Sensacional Opa E agora A nova maneira da cortagem jornal Olha aí 200 tesoura Toma o chiquote Aí vai Opa Opa Sensacional Sensacional Opa Sensacional O chiquitador O chiquitador Tecchano E agora É bom o fogo Antes que o fogo chegue É o rosto do senhor Patinei E apaga com o chiquote Opa Sensacional Beleza Beleza De apresentação Opa Sensacional Foi a apresentação Dobson Dutra Que apresentou O chiquitador O chiquitador O chiquitador Tomei Um segundinho Saíte Dutra Aí Aí Caique Dutra Recebe O equipamento Fiz Na corte da pamba Tá falando aí Dez anos de idade Né Aí Dez anos de idade Ele já atravessa na corte da pamba Tá com dez Né Tá fazendo um de quarta-feira Aí Quarta-feira O Caíque tá Diversário Opa Sensacional O equipamento Na corte da pamba Caíque Dutra Beleza Beleza De apresentação Do pequeno Caíque Dutra Aí Tá Sensacional Beleza De apresentação Opa Sensacional Caíque Dutra Aí Tá Beleza Beleza De apresentação Opa Sensacional Caíque Dutra O garoto da corte da pamba Opa Sensacional Caíque Dutra E aí E aí Sensacional Opa Sensacional Caíque Dutra E aí E aí E aí Opa Sensacional Uau, muito sensacional, olha o mais difícil hein, olha aí o que ele faz hein, dentro de costas, sem enxergar nada, ele não enxerga nada, muito sensacional, aí está, aí está, sensacional, beleza, beleza de apresentação, andou de cortes em cima da corda, bamba, sensacional, sensacional, beleza, beleza de apresentação, andou de cortes em cima da corda, aí está, caído do 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 vai bater por dentro do Wally, Uau, sensacional, Uau, sensacional, Uau, sensacional, Uau, sensacional, Kaique Gupra, e esse filme na corda, bamba, e vai conseguir que cada vez mais difícil, mais belíssima, sua apresentação, bamba, bamba, E o sensacional! Opa! E o sensacional! Opa! E o sensacional! Opa! E o sensacional! Opa! E o sensacional! E o sensacional! E o sensacional! E vai prosseguindo agora! Opa! E o sensacional! E o sensacional! E está começando a girar! Está girando! E ela vai mostrando as suas posições! Falando se é difícil em sua porta, Indiana! Opa! Sensacional! E o Samone Tutra! E em sua porta, Indiana! Opa! Sensacional! A voz de uma belíssima espacata! Opa! Merece os aplausos! Opa! 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 Conseguindo cada vez mais difícil e mais belíssima sua apresentação! Atenção! Atenção! Opa! Atenção! Atenção! a cabeça ainda, as fotografias aéreas, sensacional, Ramon e Dutra em sua corda interna, opa, sensacional, viu, Ramon e Dutra, opa, e agora elas foram na bandeira E, cumprimenta o público presente, Ramon e Dutra, opa, sensacional, sensacional, Ramon e Dutra em sua corda interna, e vai prosseguindo cada vez mais difícil e mais feliz na sua apresentação, Ramon e Dutra em sua porta indiana, e vai prosseguindo, uou, sensacional, a princesinha do circo Montreal, Ramon e Dutra, e agora, presa somente pelo braço, no seu gran final, ela vai rodar e vai soltar uma das mãos, vai ficar presa somente por um braço, e vai rodar a toda velocidade, girando, 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 e agora ela solta uma das mãos, opa, sensacional, Ramon e Dutra em sua corda indiana, sensacional, sensacional, Ramon e Dutra. E aí está Ramon e Dutra. E aí está, para nós recebeiros, na frente dos públicos, Ramon e Dutra, que acreditou a sua corda indiana, o momento de cozinha se fala tão apenas e prossegue o espetáculo. O que é essa, Robson? Ou me paga, ou me paga, é o único jeito. Eu não tenho dinheiro antes de pagar. Como é que não vai pagar? Ele está me derrindo há um ano e não vai me pagar. Ah, mas eu não tenho, Robson. Me perdoa, mas eu não tenho. Por que que eu rouba? Ó, não quero saber. Hoje tem, só tem um jeito. Por que? Ou tu me paga, ou tu me paga. Mas eu não pago e não pago, porque eu não tenho dinheiro. Meu Deus do céu. Eu não tenho. Ó, como é que você pede dinheiro emprestado para os outros, para dar um prato para pagar e depois não paga? Ah, mas isso acontece, né? Acontece? Acontece. Não tem nenhum jeito de pagar conta? Não, não tem jeito de pagar. Não tem nada? Ai, Robson, é só dois mil também. Pelo amor de Deus, dois mil vai te fazer falta. Ah, vai. Ó, olha aqui. Eu não tenho. Não tem. Não tenho. Não tenho. Olha aqui, ó. Tudo não me dá uma chance, assim, uma... Ah, dá um prazo, uns dias. Ah, não, quem sabe. O que? Quem sabe, eu acho que eu te dou uma chance mesmo. É, meu amigo, você vai da minha casa, toma café, toma chimalão comigo. É que eu, toda vez que eu vou na tua casa, eu vejo na parede, assim, tem um quadro de uma moça. Noira. Uma moça loira? É, bonita. Quem é aquela moça? Loira ou morena? Tem que ter um quadro de uma morena bonita. É, eu acho que é. É, loira ou morena? Eu me lembro. Olha, não sei. Não tem que ter uma moça bonita bem em cima, assim, do sofá da sala. Ela é parecida com quem? Ah, ela é bem parecida com a... Com quem? Ela é bem parecida com a Bruna Marquezine. Bruna Marquezine? Conhece? Uma moça no quadro? Está parecida com a Bruna Marquezine? É, fica assim no quadro, em cima da sala. Ah, é minha irmã mais nova. Ah, minha irmã mais nova. É, ela mora em São Paulo. Ah, ela mora em São Paulo. É, mas ela está vindo para cá. Está vindo para cá? Tem que ter com ela. Não, eu dou uma ideia. Olha aqui, se você me apresentar a tua irmã, eu perdoo a conta. Ah, aquela do quadro? Aquela do quadro. Só tem uma coisa, eu só perdoo se for hoje. Tem cinco minutos para me apresentar a ela. Cinco minutos? Cinco minutos. Daqui a pouquinho eu volto aí. Ô, Robson, mais cinco minutos, pelo amor de Deus. É, cinco minutos, ou se não, para o meu dois mil. Na hora eu vou voltar o quadrinho. Ah, e agora o que eu faço, meu Deus do céu? Ah, barbara, barbara, agora Bruna Marquezine? Ah, meu Deus do céu. Bruna Marquezine? Meu Deus do céu. Não me interessa, se ela é careca. O importante é que ela tenha perereca. Ô, Marcoso. Cheguei. Tu é um enviado do céu. Eu sou um enviado do céu. Ô, vagaroso. O quê? Tu caiu do céu. Olha, tô tudo queimado. É um modo de falar. Pode falar? É um modo de falar. Eu não posso expressar. Ah, então tá. Vou chegar, então. Eu preciso de ti. Ah, não. Você tem trabalho? Eu vou embora. Não, não é isso. Não é trabalho. Vem aqui, vagaroso. Quero falar contigo, vem aqui. Ah, tá. O que é que a senhora quer? Ô, vagaroso. Ah, ela tem que ter a loja por mim, né? Não é isso. Tá me chamando no sábado, então é hoje que a pipoca estrala. Ô, vagaroso, eu preciso falar contigo. Precisa falar? Eu quero que tu me ajuda. Eu te ajudo? É. Ah, eu ajudo. Aqui, ó. Eu devo dois mil pro Robson. Não. Não, não. Eu não tenho nem uma... Olha, nem mesmo. Mala de dinheiro, olha. Não, não é isso. Não quero nem saber. Já começou lá a falar em dinheiro. O vagaroso. O quê? Eu devo dois mil pra ele. Se eu der dois mil, paga. Não, ele tem o dinheiro e deve pagar. Caloteira, caloteira. O vagaroso. Ah. E se eu te der quinhentos reais, não me ajuda? Pode dar quinhentos? Olha, ele... Vê lá quinhentos? É. Pra minha forró e a pau. Não, não é pra isso. Ele viu um quadro lá em casa. Uma foto. Que isso? Não é nada, é pra escura. O vagaroso. O quê? Ele viu uma foto na parede lá em casa. Uma foto. Uma foto? Uma foto. E ele tem essa... É, é uma parede minha lá da minha mãe. Nem sei mais quem é. E ele quer saber quem é. E eu inventei pra ele que é minha irmã. E aí? Se eu mostrar, apresentar minha irmã hoje pra ele, ele me perdoa a conta. E eu queria que tu fosse... E é onde é que tá tua irmã? A minha irmã? Não tem irmã nenhuma. E de onde é que tu vai tirar a irmã e dele? Pois é o quê? Aí que tá a proposta. Aí que tá a proposta? Eu te dou quinhentos reais. Não pago mais ele. Ah. Tu pega ali, ó. A notinha que ele tem ali, ó. Ah, e agora? Promissória. Promissória? E aí, ó. Tu pega pra mim e eu te dou quinhentos reais. Só que tu tem que te vestir de mulher e passar pela minha irmã mais forte. Não tem a pau, que não. Eu vou me vestir de mulher, meu Deus do céu. O vagaroso? E não pode aquele ali lá da minha assim. Mas, meu Deus do céu. O vagaroso? E aquele ali me pega de mulher e me astra. Sai aqui. O vagaroso? Eu disse que não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tu vai ali, te veste. Eu te apresento pro Romsky. Ele ficou de voltar daqui a cinco minutos. Aonde? Vou tirar a irmã. Eu menti que ela tava vindo. E aí, eu tenho que me vestir de mulher. Tira, mas compra ali atrás. Te veste. Mas depois que me dá um beijo na boca. Ah, vou beijo na boca. Tô quinhentos reais ou o que tu quiser. Mas, Deus que me livre, ela dá conta. Mas, olha lá o zóio dele já, ó. Tu me quer um cigarro? Tu me ajuda? Eu vou te ajudar, oi. Tu me ajuda? Mas, olha, se aquele rapaz ali, assim que me pegar, tu pode me levar lá pro marido me conceder, tá? Tu me ajuda? Ora. Olha, vai. Tu me ajuda? Aqui ali, aqui ali é o pirinho. É o vagaroso. Tu me ajuda? Não, vai lá o zóio dele. Olha lá o zóio dele lá. Olha o zóio dele. Vai lá, o Robson já tá vindo. Ô, o zóio dele, ó. Eu vou lá, mas. O Robson tá chegando. Tu me ajuda? Eu vou te passar pela minha irmã. Olha, mas, eu vei, né? Mas, é só pra pegar o... É, é raro pra promissória. Olha aqui, conversa um pouco com ele. Mas, eu falo pra ele que eu sou o interior. Não, eu digo que você me diga. Ele bota duas cadeirinhas aqui e diz que eu sento aqui, tá? Eu quero duas cadeiras aqui. Não, eu vou tirar a cadeira. Olha aqui, ó. Vamos lá pra ele. Eu não sou dessas aí. Tá. Eu sou daquela. Não vou tirar a cadeira aqui, não. Lá tem outro, lá tem outro. Vai lá, tá ocupada aí, amigo. Vou pegar. Você me empresta aqui. Tá, vai, bagaroso. A roupa da sua empregada aqui. Tá, tá aí. Vai, bota. A roupa da curia tá aqui? Tá. Tá aqui. Tá aí, tá. Ô, mano. Aqui não posso. Não, não, não pode. Tá aí, tá com o dinheiro? Não, não. Não conseguiu o dinheiro. Tá terminando? Põe já pra ti. Bota. Põe já pra ti. É que... Ele chegou. Onde chegou? Como é que eu boto isso aqui, assim? Pelo amor de Deus. E aí, cadê a moça? Pra que a moça aprendeu o estilo de bicicleta, né? Eu acho que sim. Ó, aqui, ó. O que foi? Ela chegou. Ela tá em São Paulo. Temos modelo e atriz, mas ela é do interior. Ela tá em São Paulo um pouco tempo. Ela é do interior, mas as cadeiras vão levar uma manca? Essa aqui tem que forçar também. Ô, meu amor! Ela tem que ir pra frente e ir pra trás. O forte, mas pequena é pra trás. A mais pequena é a mais grande, pra trás. Pequena! Ô, ela tá... Ela tá com pressa. Ó, e ali... Senta, senta aqui. Senta, 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 senta. Já vou, tá... A gente já manda, ela me chamou cansada, tá tomando banho. Ah, tá... Não tá entrando aqui, essa... Ah, tá aqui! Que que é? Bota isso, bô! Ela, 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 quer dizer? Ela, ela chegou cansada da viagem. E aí, tá tomando banho pra... Bota. Que que é? Bota, vai ficar me agarrando, né? Ah, é! Bota, vai pra tu, bota. Agarrar ela, tem que conversar, velho. É uma moça muito direita, tá? Tá bom. Muito cansada. Aham. Tá pronta? Apura. Vamos lá. Apura. É, ela é, ó... Ela é uma moça muito empregatada. Oi! O problema é daquela pequenininha, tá entrando? Já, por favor, de uma vez? Tá com pressa. Tá com pressa. Tá com pressa, vai... Ele é. Tá com pressa. E o estreia ali, como é que tá? Tá com pressa, bate os papos, bate o lado, não te passa. Minha irmã, ela é uma moça direita. Isso pra não chegar me agarrando muito, hein? Aqui na voz. Ah, é? Não, eu tô foda. Ela tá meio agrigada, é, mas friada mudou o clima do lugar, né? Vem de São Paulo pra cá, aqui tá friozinho, fresquinho. Lá São Paulo, não. Ela vai demorar muito? É, aqui tá se arrumando, ó. Aqui é uma musiquinha. Aqui é uma musiquinha? Pode ser. Vai dar um clima? Pode ser. Olha, aqui é uma musiquinha. Vai dar musiquinha pro clima? Clima! Ah, tá. Ó, fala que eu não sou muito acostumado com essas coisas, hein? É, não é muito acostumado. Ela, ela não é muito acostumada. Ah, cara, ela não é muito acostumada. Ela, ela. Ô, dona. Ah, ah. E os vés? Vem conversar, vem, vem, meu avesso. Tu disse que eu sou bailarina? É, tá sarina, bailarina, modelo, atriz. Atriz, então tá. Vem, 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 meu avesso. Então vou ir. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. E uma boca rapiço, eu não quero não. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor, garra, bicho, eu não quero mais. Ela passa o dia inteiro tentando me achar. Talvez eu puder, pibir, pibir do meu celular. Quanto mais eu puxo dela e não limpo moral. Mas ela enche de recados minha caixa postal. Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser. Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher. Eu vou mostrar pra ela como é que se faz. Amor, garra, bicho, eu não quero mais. Tira a moça, tira a moça, tira a moça, tá com medo de saco. Aí, ela sai de mim, eu não morro aqui. Tô de bom, moça. Oi! Oi! Vai voltar? Oi! Vai voltar, promissória! Ah, é? É! Aí, olha, essa é a minha irmã! Então, eu quero... Me dá uma promissória? É, a promissória? Ah, claro. Eu não me dá uma promissória? Ah, agora posso ir, né? Não, tá! Pode ir pra onde? Conversa com ele! Conversar! Conversa! Pra onde? Para aí! Vai botar nota sem nada assim? O que é que ele quer? Eu quero um beijo! Eu quero um beijo, eu quero um beijo e acabou eu quero um beijo. Puxa! Vamos, música! Pô, bota a música que é dançada, vai dar... É dançada, foi que é um... É, o Beto Sousaque. Já começa o meu pesadelo Ela parece uma gata Fala pelos cotoveiros Não tô mais adotando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz E chora não Eu vou deixar ela brigar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Agora... Aí está as duas sugestões de ataca Zinhão, Zinhão, Zinhão O casal, Zinhão, Zinhão Na 2, já tá a morte Número de avó, chocoragem sendo frio O que não deve haver a mínima falha do artista Qualquer piscuito é perigo Pode ser cacau Nos cómplenvo, Zinhão Zinhão, Zinhão呢 de avó, chocoragem sendo frio ? Sensacional a apresentação O casal JJ na plancha da morte A reflexão de adagas em novo, mano Dei milheiros Gerbimimã Vamos aplaudir Vater höbre Música Uma das mais tradicionais que nos comuns do México, a Polícia da Morte, fenomenal da Polícia da Morte, a Fângula da Ficina. E agora a mais difícil, o País Reino da Morte. Parabéns, torna-se mais difícil as evoluções do casal JJ na Polícia da Morte. E agora, tornando-se mais difícil as evoluções? Onde o casal JJ vai arrebentar Pacu a Fiança da Morte. Liga! Beleza! Beleza em sujeito! Beleza em sujeito! E agora, vamos ao casal jorca jorca dos apelho é uma lei da gravidade. Abre essas placas com os olhos pesados. Gostou a cabeça totalmente encapuçada? Abre essas placas com os olhos pesados. Abre essas placas com os olhos pesados. Abre essas placas com os olhos pesados. Abre esses placas com os olhos pesados. E o alvo humano. Alvo pronta! Vamos aplaudir! O casal JJ apresentou a plancha garote! Vamos aplaudir! Ascente o inspirou! Aí está, agilidade com bolinhas! Malabares Robson Dutra! Sensacional, beleza, beleza de apresentação! Opa, sensacional! Robson o Malabarista! Vai conseguido Sensacional, beleza, beleza de apresentação Robson Dutra e seu show de balabar Opa, sensacional Sensacional Aí está, Robson Dutra Opa, sensacional Robson Dutra e seu show de balabar E atenção Quatro bolinhos ao mesmo tempo Beleza de apresentação Robson Dutra E agora o balabar Opa, sensacional Aí está, sensacional Sensacional, agora uma levantada com o pé Uma levantada estratégica Opa, sensacional Sensacional, Robson Dutra e seu show de balabar Ultra rápido E o, sensacional Opa, sensacional Pelas costas, agilidade dos balabares Robson Dutra E o, sensacional Beleza, beleza de apresentação Robson Dutra e seu show de balabares Opa, sensacional Sensacional Beleza, beleza Opa, agora vai ter que ter mais uma levantada estratégica É bom sair, não usa mal E o, sensacional Gol, merece os aplausos E vai prosseguindo cada vez a mais distante e mais belíssima agora Há três anos Os anos americanos Robson Dutra e seu show de balabares Opa, sensacional E o, Robson Dutra Opa, sensacional Sensacional, Robson Dutra E seu show de balabares E ganha seus aplausos do público Robson Dutra Opa, sensacional Opa, sensacional Beleza, beleza de apresentação Uou, yeah Sensacional Robson Dutra E vai prosseguindo cada vez mais difícil e mais belíssima sua apresentação E agora o chapéu maluco Opa, o chapéu maluco mesmo Maluqueou pro outro lado E agora, vem Opa, sensacional E vai prosseguindo Robson Dutra Atenção A troca de chapéu Trocando mais rápido 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 Opa, sensacional Beleza, os aplausos Robson Dutra O chapéu maluco E o sensacional Robson Dutra E vai prosseguindo cada vez mais difícil e mais belíssima sua apresentação, o malabarista Robson Dutra, percebem só. E atenção, Robson Dutra e seu show de malabar. E agora, faz topo e nisso. E agora, essa escura com as tochas de cintalha, Robson Dutra e seu show de malabar. E o sensacional, opa, sensacional, beleza, beleza de apresentação. Robson Dutra e seu show de malabar. Boa, merece os aplausos. Robson Dutra e seu show de malabar. Dois segundinhos e prossegue o espetáculo dessa noite.